É uma areia boa, uma areia levezinha, uma areia fina, não esquenta. Na minha opinião, é a melhor areia que eu joguei. A areia é muito dura, meu tornozelo dói e essa areia aqui eu jogo o torneio todo e o outro dia eu estou inteiro. A areia é muito dura, meu tornozelo dói e essa areia.